Então pode vir pra cá, comentarista Edu! Queria muito conhecer ele. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. Hoje estamos novamente aqui na Pinto Arena, porque hoje vocês vão conhecer um cara que vocês já viram nos comentários, que sempre aparece lá, os bonecos, os personagens dele, mas hoje ele veio até aqui e vai mostrar todo o seu futebol. Mas antes de começar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, principalmente pelo convidado, o nível do convidado que eu estou trazendo hoje. Então pode vir pra cá, comentarista Edu! Ô brabo, mano! Mano, eu queria muito conhecer ele, conheci ele no tour da Sep House e agora ele está aqui no meu canal, que honra! Então galera, hoje vocês não vão ver os personagens dele, ali, as animações, né? Hoje vocês vão ver ele jogando futebol de verdade. Vamos pro desafio, vamos ver como que é comentarista Edu nas finalizações. Vamos lá galera, vamos começar com um chute de média distância, 4 chutes para comentarista Edu. Vamos ver, cada defesa minha é o ponto meu, cada defesa dele, ponto dele e bola pra fora, perdeu o chute. E vamos colocar a trave, defesa do goleiro pra dar aquela facilitada aqui pro capacete, beleza? E se eu espalmar, rebote dois toques. Então vamos lá, comentarista Edu. Eu acho que ele está sentindo a pressão de estar aqui no canal, eu acho. É que isso aqui me lembra a pênalti, quando o palmeirense lembra de pênalti, bateu a tristeza. Tem um tempo sem jogar, agora já está acertando o pé, próximo é no gol. Se ele joga bem mano, me surpreendeu ali, logo nos primeiros chutes. Um a um, um ponto dele, um ponto pra mim, vamos pro segundo desafio. Vou jogar com a mão, ele vai ter um toque pra dominar e um toque pra bater no gol. Acertar o domínio que está escapando muito a bola. Por enquanto, três a dois pra mim, fiz três defesas, ele fez dois gols, vamos pro último desafio, que eu ainda estou pensando. Então o que você quer? Um bom palmeirense, bora bater uns pênaltis. Bora bater uns pênaltis, um pênalti é mais vantagem do atacante, você não pode errar nenhum então. Quer representar o palmeiras? Fechou? Palmeirense, já viu o palmeirense errar pênalti? Quatro pênaltis pro comentarista Edu. Como eu estou ganhando, se eu pegar um, eu já ganho o desafio. Se ele fizer os quatro, aí ele ganha. Eu preciso pegar um, ele precisa fazer os quatro, então vamos lá. Estou no gol, penalidade é uma coisa difícil, mas... Ó, esse vídeo aqui, esse vídeo eu mandei bem, eu peguei bastante pênalti, mas agora eu comentarista Edu, então eu estou meio assim, sabe? Vamos ver se eu pego um pênalti, ele é palmeirense, meu histórico contra palmeirense, é bom. Então vamos lá. Eu ativei! Vamos, agora esquentei. Vamos lá, mano, a bola ia passar por baixo dos meus pés, ia quase no meio, o pezinho de ouro estava lá. Praticamente empatou, se eu pegar mais um, eu já saio comemorando. Então agora é hora de dar o máximo, né? Se vocês querem, revanche com o comentarista Edu, mas não só ele, mas uma galera aí. Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, que se tiver muito like vai ter esse vídeo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, se você não segue o comentarista Edu, Instagram, TikTok, YouTube, tudo vai estar aqui na descrição e aparecendo aqui na tela, beleza? Me siga também, arroba goleiro de capacete, e me siga no TikTok, arroba goleiro de capacete, beleza? Então é isso, valeu, falou e tchau. Se vocês querem revanche, deixe aqui nos comentários, porque senão eu não vou dar chance. Bora, ajuda eu aí e bora pra revanche, hein? Quero contar com vocês pra ter revanche com outro capacete tudo aqui, quando eu tiver um pouquinho mais treinado, hein?